Fiz baradano, subir. Bora. Nice. Oi, 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 oi. Oi da moto do outro lado. Alguém tem a baita-me. Ah, mas calma, eu preciso, que estupidez. Ah pá, e agora ele está sem mim, ou joão? Ah, foi sem credo. Ah, foi 20. Ah, foi 20. Ah, não esquece, não esquece, não esquece. Ah, não esquece, não esquece, não esquece. Ok, então dá-me. Ó, por que dá-me? Não tem que ver, não. O que você quer? Um minuto? É um bom dia para começar novamente. Ah, é um minuto. Ah, é um minuto. Ah, é um minuto. Puta, eu não tenho quase nada. Ah, mas quanto? Mas quanto? Eu tinha tipo 60. E agora? Agora tenho 40 de reserva e 44 na arma. Ah, eu tenho 25 na arma e 52 se quiser. Eu tenho que liberar. Obrigado. Isso é o minuto. Energia. Energia. Mas eu também tenho R99 aqui. Vocês têm Extended Light Mag. Oi, isso merece um inimigo a tomar de command. O que? Como? Cara, vouq., Não tô agora com ele. Ah, João. É descivalível aqui. Deixa eu IR aqui para nós. Se ainda não me付呵os, não sternamente. Tiago, estás me a ouvir ou não? Já Deixa eu ver. Tem que parar. É descevalível aqui. Descevalível. Wtf Eu já viu os gays Vocês conseguem ver os três? Eu acho F***, mas tem um mês que morri Vamos, vamos E aí, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, não Vamos lá É, pô, só nít E tu vai tirar o lugar de qualquer lugar Vá, 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 vá Não 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 Mateus, Gibralta Vai, 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 vai Não tem nada de vida Um bico não cai, não cai Não vai, vó F***, se me vai acabar O que é? Marquei isto, vó Ó Já está tudo por ali Ó Over Eu tenho, eu tenho Vá, um Se tiveres, não, se tiveres, peguei a Energy Emu Que eu estou tudo por ali, não tenho ninguém Onde é que há? Não sei, você vê Onde? Onde é que está a outra Death Box? Ah, está aqui Eu vou me ligar a minha direita, tá ligado Eu estou aqui Vá, vá Vá, vá 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 Ah, Tomás Há 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 Tô a ir Calma, preciso de me curar também Vá 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 Vá, 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 vá Calma Alvar, calma Alvar, aí tu me a curar Vá, vá Vá, vá Vá, vá 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 POR Vá Não 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 Vá Vá Não apanha as balas Não apanha as balas Tipo, tipo Revive e depois fares a bala para aí Para os gajos não saberem o que vocês estão aí Não queres? Vamos embora Vou mandar um cunfume para o I para eles acharem que temos ali Sim, não acho De onde? Merda, só estou com uma alternativa Não consigo matar um gajo não Puts, revives não Puts, vai buscar as armas dos gajos, Alvaro Aparece o normas boas Não, não comigo, não comigo Nós temos de ir lá atrás para falar Mel, vamos correr A gente joga o guarda bem no chato 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 Amel Olha lá, Alvaro, tens aqui peacekeeper Tomás, tens aqui boa da cena Tens aqui armadura roxa Tens aqui armadura roxa Não sei o que Olha aqui Alvaro, flatline Isto aqui Isto, isto, isto Ah, é a esquerda ao croc Oh, temos... Tomás, mas há... Compreenda Olha aqui Olha aqui olha aqui A gente faz uma guerra de FUCK Ok, ok Ok, vamos lá, vai, 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 vai Ok, ok Ok, ok O que é que é o médico? O que é que é o médico? Sim, é o médico E tu? Ah pá, está a dizer não está a ver isso Como é que não está a ver? Estou a ver Estou a jogar Eu preciso de vocês ir ali ainda mais que as pessoas Eu não vou jogar mais que as pessoas Ok Ah João, tens-me a subir Tenho 20 Estou sem, eu não tenho nada para a vida Obrigado Tu não compreendes isto hoje no jogo Tu não estavas ready Já não tenho espaço para aquela Deixa-me morrer Vou para a outra sala Ahhhh Vou andar de longe só E ahhh Deixa-me ver Deixa-me ver Deixa-me ver Ok No Eu acho que ele ficou quando é um creme Você me disse Dico agora No, eu não é um creme 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 Não é uma creme Não é um creme É um creme Não é um creme O que é que é? O que é que eu agora matava um gajo que é que eu... Aquela é a base, é quando bate no chão, faz esse som. A pior letra é aquela assim... Quando os tigres saibam! Quando os tigres saibam! É para levar! Não! A Mastiff ia ser desperdiçada! Olha essas merdas todas aqui! Hummm! Te disse! Olha, eu não tenho nenhuma arma para isto! Não é tipo cringe, mas é tipo um irritante! É o gajo a dizer a mesma coisa! Oh, vocês não querem isto! Estou a ouvir tiros! Não sei se não! Bacanos gaste uma porrada! Oh meu Deus! Bacano! 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 Eu tenho que me lhe lhe! Bacano! O Clary estava todo planeado! Bacano! 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 Eu fui de foda! Eu fui de foda! Eu fui de foda! Eu fui de foda! Vem cá! Batei um! O que é que você faz? O que é que você faz? Eu não vejo ninguém! Fui de foda! Eu estou subindo um gajo lá em cima! Bem! Bem! Faltou um! Não estou ocupando! Bem! Oh, meu Deus! Oh meu Deus! O que está comETAR? Subindo isso meu! Estou subindo o gajo para aquivar! Oh meu Deus! Eu acho que o gajo está revivendo em si próprio. Aonde? Eu não vejo nada, puto! Oh, o gajo está aqui! Bruh, nós já estamos todos malucos! Rua... Olha! Isso é uma coisa mais que o gajo está. Bora! Agora vou sair!